Silvia, exatamente, só uma pequena correção se você me permite, na verdade foi só busca e apreensão, essas pessoas não foram presas, só pra gente deixar, obrigado eu, bem claro, o delegado tá aqui ao meu lado, a gente até conversava sobre isso, né doutor, um prejuízo que pode passar de um milhão de reais, a polícia inclusive nessas buscas e apreensões conseguiu bastante material justamente com relação a essa operação. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, né, as informações chegaram na delegacia de combate à corrupção no início desse ano ainda, quando nós recebemos a informação de que pessoas que estavam recebendo recursos, né, estavam sendo agraciados com recursos do programa habitacional denominado Habitar Melhor, é um programa do governo do estado de Goiás, em que em tese seriam direcionados para pessoas de baixa renda. No entanto, pessoas que não cumpriam quaisquer requisitos legais, né, exigidos pela lei, estavam aí sendo beneficiados, como empresários, né, parentes de políticos, né, apadrinhados, pessoas próximas, né, com vínculo de amizade com aqueles responsáveis em operacionalizar o programa na cidade de Lusiânia, aqui no entorno do Distrito Federal. Durante as investigações, nós conseguimos apurar que aproximadamente 300 pessoas teriam sido beneficiadas irregulamente com o programa habitacional, sendo que os valores irregulamente aplicados teriam sido aí de mais de um milhão de reais. Ô, Alê, se você puder, por favor, fechar o áudio do Duduê, que tá vazando aqui, tá um pouco complicado. Obrigado. Delegado, agora chama muita atenção essa quantia, né, de 300 pessoas. O que acontece daqui pra frente, caso isso seja realmente comprovado, essas pessoas também podem estar envolvidas? Serão verificadas a situação de cada um, né, até mesmo pra ver se eles realmente, de fato, não cumpriam os requisitos exigidos pela lei para ser beneficiados pelo programa e também outras irregularidades que foram surgindo durante as investigações. Por exemplo, nós tivemos casos de benefícios, né, que foram aí liberados e pagos, né, entre aspas, para pessoas que já se encontravam mortas, né, isso aí, esses casos, eles evidenciam aí as irregularidades praticadas durante a seleção, o cadastramento e a contemplação aí desses benefícios. Agora, delegado, naturalmente, perdão, naturalmente a operação, ela segue, né, até porque tem muita coisa ainda pra ser descoberta. Sim, o que ocorreu ontem foi só a fase inicial da operação, até porque nós suspeitamos que esse modo dos operandes, ele ultrapasse o município ali de Lusiânia, né, por ser um programa de âmbito estadual, pode ser que tenham sido praticadas as mesmas coisas em outros municípios do estado, tá bom? Só foram benefícios que foram concedidos nos anos de 2018 e 2019, fizemos todo o apurado até agora e já encontramos diversas irregularidades. Olha, Silvio, aproveitando aqui o delegado, a gente recebeu uma nota que a gente vai trazer pra você, telespectador, essa nota é da Agência Goiana de Habitação, que diz que a agência vem colaborando com as investigações, oferecendo pra polícia tudo o que for necessário. A nota diz ainda que essa é uma, a investigação, né, ela tá, como o próprio delegado diz, é uma investigação do ano de 2018, na antiga gestão. E logo assim, quando assumiu essa gestão agora atual, em 2019, ela então decidiu suspender a maneira de operação da modalidade reforma a qual as investigações se referem, justamente para adequá-las e evitar esse tipo de fraude. Silvio. Obrigada, Fred. Doutor, o senhor tava aí ouvindo o meu desabafo em relação, né, a um colega de trabalho do senhor, não sei se é homem ou mulher, mas de toda forma não se estende a toda polícia civil, que eu gostaria de dizer isso, porque a gente tem muitos policiais civis honrosos aqui na corporação. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada.